Boa noite, tudo bem pessoal? Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, eu sou a Kel, eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre podcast para startups, e daí você deve pensar, mas quem que essa louca aí, quem que ela pensa que é na fila do pão para vir falar para mim, campuseiro, sobre podcast? Bom, desde 2011 eu gravo podcast, já escrevi muito sobre o assunto, inclusive no blog da Garota CPBR, que é uma das comunidades femininas mais antigas aqui da Campus Party, participei da gravação do livro Reflexões sobre Podcast, e hoje estou muito feliz de estar como presidente da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters. Ao longo dessa palestra, eu trouxe alguns materiais para vocês, para que vocês possam produzir o podcast de vocês, mas não precisa se preocupar com anotar nada, eu gostaria que vocês fizessem apenas uma coisa, entrassem nesse grupo de WhatsApp, ele é um grupo que por enquanto está restrito, tá, e eu vou colocar o material lá, porque tem muito link, tem muita coisa que vocês vão querer usufruir, tem um desconto surpresa no final, eu acho que vai ser bacana para todo mundo, para a gente ter mais podcast aí na parada. Coloquei também a minha versão dona da rua, que foi um presente da Campus Party, porque assim como vocês, eu sou super campuseira, então, estou com 38 anos e espero chegar ao 100, campuseira, trazer meu filho, meus netos, para estar aqui aprendendo, curtindo essa energia maravilhosa, tá. Mas vamos falar do que interessa, vocês não vieram aqui para ouvir a história da minha vida, e sim para falar de negócio, né. Ouvi dizer que vocês assistiram esse filme ontem, no Cine Pipoca, De Volta para o Futuro. Tá vendo ali o Walkman? Então, o Walkman foi a primeira vez que as pessoas saíram para ouvir música de uma forma portátil. Depois do Walkman, chegou os anos 80, isso virou popular. E um pouco mais para frente, surgiu o MP3. E o que aconteceu na época do MP3? As gravadoras ficaram insandecidas, porque elas diziam que os MP3 players eram para incentivar a pirataria. E olha que interessante, aquilo ali é um Walkman, isso aqui também é um Walkman, só que é um Walkman de 2015 para ouvir música com alta qualidade. Mas guarda isso na memória e vamos em frente. E, de repente, o mundo mudou. E coisas aconteceram para que o cenário da música e do áudio se transformasse. A primeira coisa que aconteceu foi o lançamento do iPod. Então, a gente pode dizer que Steve Jobs é como se fosse o padrinho do podcast. Porque foi graças ao iPod que voltou a ficar na moda você levar as suas músicas e os seus áudios com você. Até então, nos anos 90, era muito jacu você sair com aquele disquimente gigante na cintura para ouvir música. Então, já não era moda, era paia, como a gente fala em Curitiba. Em seguida, em 2004, esse VJ da MTV, o Adam Curry, ele criou o feed. O feed para podcast é um pouco diferente do feed para blog. Porque você consegue incorporar nesse feed um arquivinho de áudio, o MP3. Então, a pessoa que se deparava com o teu show e achava super legal, fazia uma assinatura e era como uma revista. A partir daquele momento, toda vez que tivesse conteúdo novo, ela ia ser avisada. E talvez alguns de vocês aqui não lembrem, e outros eu sei que se lembram muito bem, mas internet no celular era uma droga. Tinha um tal de WAP, que era um desespero. Fazer download, então, nem pensar. Então, você sincronizava no computador, jogava para um MP3 player, se você não tivesse o iPod, para poder ouvir os seus podcasts. E um pouco depois, em outubro, aqui no Brasil, essa tendência começou a acontecer também. Que foi o Danilo com o podcast Digital Minds. E aí, a gente dá um salto lá para 2016. O que aconteceu de diferente? Em 2016, a internet móvel ultrapassou a internet dos computadores. E foi a primeira vez que aconteceu isso no Brasil. Mas foi apenas o princípio. O mercado se transformou. E essas notícias que eu trouxe para vocês, são só alguns sintomas de como o nosso mundo está mudando para o podcast. Para começar, hoje, a gente já tem mais telefone celular do que gente no Brasil. E não sou eu que estou falando. A FGV está dizendo que no Brasil tem mais do que um celular por pessoa. Então, em resumo, mais smartphone do que gente. Outra notícia. A revista Piauí divulgou uma pesquisa do IBGE. Ela é nova. Essa pesquisa foi feita com 2 mil pessoas. Que 4 em cada 10 internautas já ouviram podcast no Brasil. E no ano passado, a ABPod fez uma outra pesquisa que é muito relevante para vocês que têm startups ou desejam ter uma startup que é sobre consumo. Olha que bacana. 65% dos ouvintes de podcasts entrevistados já fizeram alguma compra por causa do podcast. Nessa pesquisa, 22 mil pessoas foram entrevistadas. É muita gente. Beleza, Kel. Mas, será que esse ouvinte tem a ver comigo? Será que ele é interessante para a minha startup? Eu acredito que sim. Porque vocês estão em um evento de tecnologia. Startups têm um foco muito legal em tecnologia. E com o diagnóstico que a gente fez pela ABPod, a gente descobriu que a maioria dos ouvintes do Brasil são gente como você e eu. Geração Y, geração Z, a maioria deles são os millennials. São gente que falava, meu, como que vivia assim o Google antes? Ou a geração Z, que é um pouco depois, né? Que já nasceu com o chip instalado de fábrica. São pessoas que se importam com compartilhamento, que não são mais fiéis à marca. São pessoas que a gente chama também de geração C. Elas se preocupam com comunidade e com compartilhamento. Que quando vão comprar um tênis, elas perguntam, meu, alguém já usou esse tênis aqui? É bacana mesmo? Elas não se deixam mais enganar pelas marcas. Não se deixam mais seduzir pela publicidade tradicional que usava aquele modelinho pré-formatado. Ficou melhor, gente? Está bom agora o volume? Beleza. Que o retorno para mim está alto, deu a impressão que está bom para vocês. Então, agora ficou bom? Vou deixar assim. Perdão. Um outro dado que apareceu na pesquisa da ABPod é sobre o que essas pessoas gostam. e elas gostam tanto de conhecimento quanto de entretenimento. Então, esse perfil, essa persona, ela é muito interessante para quem está com startup. E o podcast, ele agora é o queridinho do marketing. Tão queridinho que saiu até na Veja São Paulo da sexta-feira passada. Essas garotas que estão aí são o pessoal do Mamilos Podcast. Um dos podcasts mais ouvidos no Brasil. E, além disso, elas têm várias parcerias. Junto com o Carlos Merigo, criaram uma corporação que hoje cria podcasts para empresas. Olha só, quem está de olho nesse mercado? O Spotify. Então, o Spotify, que não é bobo nem nada, percebeu que tinha aí uma forma de ganhar dinheiro. A Rolling Stone, que é uma revista de música, apontou um sintoma muito grave, que eles estavam perdendo dinheiro com os artistas há muito tempo. E eles só tinham duas opções. Ou vender, ou se transformar no Netflix. Num Netflix para o áudio. Num Netflix para podcast. E eles estão fazendo isso. Eles já compraram várias empresas, como o Anchor e o Gimlet. Eles começaram a permitir que os anunciantes escolham um nicho e anunciem um podcast. Eles estão lançando programas exclusivos para você ouvir no Spotify. E vocês vão começar a perceber que alguns produtores famosos vão tirar o feed livre e vão deixar só no Spotify. Porque eles querem trazer para a plataforma deles o que eles já têm para a música. O Pablo Assis, que é um acadêmico que estuda podcast desde o princípio, ele até fez um trocadilho. São os spotcasts, né? Porque eles querem monetizar de alguma forma, mas talvez não seja melhor. Porque eles querem colocar spots, querem colocar propagandas. E, ao mesmo tempo, eles estão fazendo conteúdo com influencers, conteúdos exclusivos, para atrair mais gente para dentro da plataforma. Então, a gente não sabe ainda o que vai ser do mercado. Agora a coisa começa a ficar interessante para quem tem a sua startup. Quando você começa a divulgar um produto, existe um processo de comunicação. você precisa captar os leads. Os leads são aquelas pessoas que têm intenção de adquirir o seu produto. E, para isso, você tem várias estratégias. Você pode mandar um e-mail marketing. Você pode mandar... fazer anúncios no Facebook, no Instagram. Pode impactar de uma forma offline. Você tem várias maneiras de captar essa intenção de compra. O podcast já entra no começo desse funil de vendas. Com o podcast, você consegue captar essas pessoas que são clientes potenciais. E o mais legal é que, para você continuar cultivando esse lead, você pode fazer isso no próprio podcast. Então, com o podcast, você captou o lead. Durante o podcast, você vai qualificar esse lead. E depois, ele já vai estar pronto para você vender. Uma prova disso é vocês se perguntarem, se além daquela pesquisa que eu mostrei lá, de 65%, se vocês já não compraram alguma coisa porque alguém falou no podcast. Eu tenho uma história, sim, ótima. Como muitos aqui, um dos podcasts que eu comecei a ouvir foi o Nerdcast. E eles fizeram um especial sobre o mochileiro das galáxias. E eu não conhecia Douglas Adams. Não tinha minha carteirinha de nerd ainda. E quando eles fizeram aquela dramatização, eu me encantei com a história e eu corri para a internet procurar e comprar. E eles tinham um cupom de desconto. Então, eles lá atrás já estavam mostrando como eles podiam motivar a comunidade deles a fazer uma compra e identificar essa compra para o parceiro deles através de um cupom de desconto ou de um link especial. E vocês podem fazer esse tipo de ação também. Rolou uma radiografia das startups. Então, essas comunidades que aparecem aqui são algumas comunidades que centralizam startups. Então, tem 011, Redfoot, Cap Valley. E nesse diagnóstico, surgiram algumas coisas como esses pontos que eu trouxe aqui. O relatório é enorme, mas esses pontos que eu escolhi, eles são um cruzamento de como o podcast pode ser útil para vocês. 74% tem equipe com maioria homem. O podcast pode ser uma forma de você conquistar a diversidade e captar talentos. 68% acredita que o cenário da busca de talentos pode melhorar. Olha aí de novo. Você pode mostrar para as pessoas o que a tua empresa faz, o que você gostaria, e atingir mais pessoas muito mais rápido do que, por exemplo, com um anúncio no Trampos. Estimular o empreendedorismo e a alfabetização digital. Então, se você fizer um marketing de conteúdo, você pode conquistar pessoas do seu nicho para conhecer você e inovar dentro de indústrias tradicionais. Então, você pode pegar uma indústria tradicional, conversar com eles, falar, vamos fazer um podcast junto? E, de repente, conseguir a entrada para você colocar o teu produto lá. Tá bom, Kel. Você me convenceu. Eu quero fazer um podcast. Vou tentar ver qual é esse negócio. Não deve ser difícil? Tem tanta gente fazendo, né? E não é mesmo. Existem dois aplicativos que vocês podem baixar no celular agora. Um deles é o Anchor e o outro é o Speaker Studio. Os aplicativos são gratuitos e você consegue gravar e publicar por eles. O Anchor foi comprado pela Spotify. Então, você hospeda, é ilimitado. O Speaker, ele tem uma restrição de tempo. Então, você consegue colocar alguns minutos e depois de X minutos, você tem que optar por uma opção paga. Mas o gravador dele é ótimo. Você pode começar gravando por ali, podcasts curtinhos. e ele já faz o feed para você, já publica, te ensina a pôr a fotinho. Então, ele facilita muito. Antigamente, a gente tinha que fazer... Bem papo de véio, né? Antigamente, a gente tinha que fazer tudo na mão. Tinha que pegar o XML e colocar lá todas as tags. Hoje, não. Hoje é tudo facilitado. Com o celular, você já grava, já coloca trilha sonora, os efeitos de palminha, de fio a fio e já publica. É muita molezinha, gente. Ah, mas eu não quero jogar o meu dinheiro, o meu produto para o exterior. Eu quero valorizar alguma coisa que seja do meu país. Tudo bem. Tem o Megafono. Então, o Megafono é uma plataforma muito bacana, porque ela é brasileira e ela foi desenvolvida por pessoas que amam o podcast. Eu conversei com o Emerson ontem, às três da manhã, e falei, Emerson, vamos fazer um bem bolado aí? Vamos dar um desconto para o pessoal que estiver assistindo? E ele falou, beleza. Então, pede para eles me mandarem e-mail escrito do código KEL até o dia 27. 20% de desconto para os 10 primeiros e 10% de desconto para os outros. E todo mundo que começa usando essa plataforma já tem o primeiro mês grátis. Mas isso só se você quiser hospedar com ele. Se você já tiver um lugar para hospedar o teu MP3 e só quiser uma ajuda para distribuir e criar o teu feed, ele tem um plano gratuito que você coloca o link do teu MP3, preenche os dados e ele distribui para o Google Podcast, para o Spotify, para o iTunes com alguns cliques. Essa telinha aqui, é a plataforma dele. Então, está na mão, gente. Só não grava podcast quem não quer. Tá, mas é só sair gravando? Bom, não, gente. Se você tem uma startup, você sabe que primeiro você vai validar um problema, depois você vai validar a sua solução e daí você vai viabilizar e ir para o mercado. Não é assim que funciona a startup? Você vai fazer a primeira venda e falar, oba, agora eu tenho uma startup. Com podcast, é muito parecido. Você precisa fazer um planejamento. E esse planejamento, você faz em cima de quem é o teu público-alvo, de quem é a tua persona, o teu potencial cliente. Então, pensa assim, ao contrário de televisão e rádio, que é uma coisa que você faz muito ampla e genérica, para que todo mundo entenda, o podcast é um canal focado em nicho. Isso quer dizer que você pode ser o mais específico possível para atingir na jugular do teu cliente. Para vocês terem uma ideia, eu encontrei ontem o podcast mais específico que eu já tinha visto. É um podcast feminista-vegano. E existe também um podcast de piscicultura. Assim como também existe um podcast que fala sobre café. Não sobre como tomar café. Ele fala sobre todas as variedades de cultivo, de plantação, de importação, exportação. Então, é o primeiro podcast sobre cultivo de café do Brasil. Fiquem de olho. Vai que vocês encontram um oceano azul como esse para desenvolver o primeiro de alguma coisa que potencialize a tua startup. Então, uma outra coisa que me perguntam bastante é assim, tá? Você vai falar daí do produto? Não. 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 Tá? Vocês vão usar marketing de conteúdo. vocês vão trazer algo útil para a pessoa que daí intercale com o teu produto, tá? Você tem que entender o hábito de consumo. E para ajudar vocês, tem esse link aqui que depois vocês entrando no grupo vão conseguir usar. E ele vai cair nisso aqui, ó. Quando vocês criam a empresa, muitos de vocês fizeram aquele business canvas. então eu traduzi um material chamado podcast canvas. E ele dá as dicas de tudo que você precisa saber para montar o seu podcast. Então, tem aqui, ó. Qual é a paixão compartilhada entre você e o seu ouvinte? O que vocês têm em comum? Quais são as opções existentes? Então, uma pesquisa de mercado, um benchmarking para ver quem são seus concorrentes? Quem são seus ouvintes potenciais? Quem é seu ouvinte ideal? Qual é o seu diferencial? Tem tudo explicadinho. Se você preencher isso aqui, vai ficar muito mais fácil de visualizar o podcast que você pode fazer, qual duração ele pode ter, de que forma você vai fazer, se é uma entrevista, se é um bate-papo, se é um podcast solo. Tudo baseado em quem vai ouvir, que é o princípio de comunicação. E uma coisa bacana para vocês pensarem é esse dado aqui. O investimento das marcas pretende chegar a mais de meio milhão em 2019. Ok, isso é um dado internacional, mas já é uma base para vocês terem uma ideia do potencial dessa mídia. E a Apple estima que mundialmente já existem mais de 550 mil podcasts no mundo inteiro. É muito podcast. E ainda assim, é pouco. Cabe muito mais. Tá bom. Então, eu preenchi meu podcast Canvas lá. E o que é importante eu olhar para o meu podcast não flopar. A geração Z que gosta de falar o flopar, para ele não se dar mal. frequência é muito importante, assim como em todos os outros canais de mídia digital, como Instagram e Facebook. Você tem que ter uma frequência, pode ser semanal, pode ser quinzenal, vai depender da disponibilidade do teu público. Conteúdo, ouvinte de podcast dá muito valor ao conteúdo, você não vai chegar lá, ah, então, acho que eu vou falar de blockchain, e eu vi aqui na Wikipédia, não, se você não sabe do que está falando, chama o especialista, tá, porque o ouvinte vai saber se você está lendo, se você não domina o assunto, e se você fala besteira, você perde a oportunidade de criar autoridade, que é um dos maiores motivos para você fazer um podcast, não tem porquê você falar do que não sabe, tá, e a qualidade, é muito comum que o pessoal comece com o celular, não tem problema, mas se você for usar o seu celular, lembre que a melhor edição é a gravação, então vai para um lugar silencioso, se puder investir num microfone de lapela, show, tá, assim que a gente começa, depois, compra lá o headset da Microsoft, que tem a plaquinha de áudio externa, não precisa já começar querendo matar pato com bazuca, não precisa apagar estúdio, vai aos poucos para você medir a febre, tá, e é muito importante você divulgar, porque mesmo que você espalhe nas plataformas, algumas pessoas vão chegar receptivamente, mas você pode fazer também, né, uma semeadura ativamente, então, olha lá, planejar, produzir, publicar, divulgar e mensurar, o passo mais importante para saber se você está no caminho certo, é mensurar, você tem as métricas de quem está te ouvindo, você tem o retorno dos comentários, você tem uma série de coisas que vão te apontar se você está no caminho certo, além de você falar para o seu ouvinte, você precisa ouvir o feedback dele também, e medir até que ponto vale você se ajustar a esse feedback. Ok, mas só com essa palestra, talvez eu não me sinta à vontade ainda, eu preciso demais, Kel, como que eu faço? Então, ouçam mais podcasts, eu tenho alunos que falam assim, nossa, prof, eu tenho raiva de podcast, xodeio, daí eu coloquei lá o caso Evandro do projeto Humanos, e vi a pessoa assim, vidrada, nossa, isso também é podcast? Pois é, tem de vários tipos, com várias qualidades, sobre vários assuntos, conheça pessoas na Campus Party, talvez você encontre aqui alguém para gravar um podcast com você, troque ideia, aproveite que você está em um ambiente, onde tem pessoas que pensam muito parecido e ao mesmo tempo diferente, para você fazer a tua cabeça explodir e pensar em algo, não deixem de conhecer pelo menos cinco pessoas incríveis aqui, não tenha vergonha, olha no crachá, pergunta, pergunta de onde que é, o que que faz, muita startup surgiu aqui dentro, a gente tem casos maravilhosos de empresas onde juntou a fome com a vontade de comer e um resolveu o problema do outro e estão aí ganhando dinheiro, isso acontece, gente, a mágica são as pessoas, tecnologia está acessível para todo mundo, o que faz a diferença é a cabeça de cada um, é a vivência de cada um, é você entender diferente uma coisa que todo mundo estava vendo igual e ali você encontra a solução do problema. quatro, encontre o seu objetivo para usar o podcast, você quer usar o podcast para encontrar novos talentos, você quer usar o podcast para encontrar parceiros, você quer usar o podcast para conseguir investidores, para explicar melhor a sua ideia, então você tem que decidir o seu objetivo e é isso que vai nortear o teu caminho, sem você fazer isso primeiro, essa reflexão, não adianta você sair gravando, não pode colocar, como é que a avó diz? Colocar o carro na frente dos bois, faz isso não, e por último, planeje o seu programa e solta a voz, no começo você vai achar estranho, isso é explicado cientificamente, porque a gente escuta a nossa voz ressoando dentro do corpo e pelo ouvido, então quando você ouve a tua voz gravada, é comum um estranhamento, apesar de que quem usa o WhatsApp e já é adepto dos áudios, já se acostumou com esse estranhamento e enfrenta isso, segue adiante, porque não tem isso de voz feia bonita, o importante é que você se faça entender pelo teu ouvinte. E a gente pode começar agora, então, de novo aqui, o grupo do WhatsApp para eu mandar a palestra para vocês, bit.ly barra grupo da Kel, vocês podem falar comigo nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter, por arroba eu sou a Kel, e eu deixei esses três links para pedir para vocês participarem mais do podcast no Brasil. O Mundo Podcast é um portal que traz conteúdo, você tem tutoriais e tem alguns podcasts hospedados lá, como o Podprogramar, que é um podcast feito por meninas, você pode também ser um associado da ABPOD, lembra que eu mostrei aquela pesquisa de 2018, a gente conseguiu conversar com 23 mil pessoas, 22, quase 23, usando uma pesquisa digital em parceria com a CBN, e esse ano a gente vai fazer de novo, a gente está fechando as negociações, associação com a ABPOD é gratuita, você entra no site, faz o cadastro, e a gente vai te mandar um e-mail avisando quando a pesquisa começar esse ano. E o último link é um link de um amigo nosso, muito bacana, que é uma newsletter chamada Podcastologia, onde ele faz uma coletânea de tudo que ele lê sobre o assunto, links nacionais, internacionais, coisas, e essa curadoria ele joga num e-mail, resume e manda semanalmente. Então, é muito bacana, é um trabalho do Roberto Câmara, assinem a newsletter deles. Então, muito obrigada, eu vou abrir para perguntas agora, e mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui. saí da luz aqui, que eu estou cega. Eu adorei, parabéns mesmo, inclusive, eu quero saber como é que você faz o slide, porque os slides são incríveis, o que você está fazendo. Ah, você curtiu? Ai, gente, eu vou confessar que 80% é o crédito da SOAP, tá? Então, eu adaptei um modelo e para ficar essas animações bonitinhas, o segredo é usar PNG, imagens transparentes que você sobrepõe, daí você consegue fazer. Você imagina primeiro o tema na tua cabeça, como a pessoa entenderia, e daí você junta as coisas que tem a ver para ele animar. Tá bom. mas vamos falar de podcast. Vamos. Me convenceu de fazer um e eu estou fazendo aqui um fórum Educação do Futuro. Como é que a gente faz um podcast aqui na campus falando de educação do futuro com você e do teu trabalho em podcast? Genésio é fogo. Eu peguei ele no pulo e falei assim, meu, você vai ficar mais 10 minutos e assistir minha palestra, né? E a gente está fazendo juntos o fórum de educação do futuro que tem algumas coisas que vão acontecer ao longo da semana. A gente pode fazer um podcast usando o teu celular, a gente monta uma agenda com quem você quer entrevistar e o que você acha pertinente para a gente documentar todo esse processo de construção do conhecimento. Amanhã vocês vão ver a abertura, mas assim, o fórum de educação do futuro, ele funciona para que vários educadores discutam a educação do Brasil e eles vão construir um manifesto que depois vai ser apresentado para o governo como uma sugestão para melhorar o ensino no nosso país. Obrigada, Genésio. Obrigado, primeiro parabéns pela palestra, pela iniciativa da associação que eu não conhecia. Eu estou criando um canal de podcast sobre inovação e tecnologia em governo. Então, eu tenho duas perguntas mais específicas. Uma é que eu vi que no exterior há plataformas como o Fiverr que oferecem vários serviços para quem está criando um podcast. A capa, a trilha sonora, a edição. Eu não encontrei nenhuma plataforma equivalente em português e especialmente assim o serviço de edição em português que eu sei que você consegue fazer no celular mas se você quer subir para outro nível eu tive dificuldade. Desculpa, teu nome? João. João. Então, isso é uma coisa que a gente percebeu que está surgindo todo um ecossistema de produtoras e de editores independentes ao redor de podcast. E existe uma hashtag no Twitter chamada Podcaster Procura e existe também um grupo no Facebook que se chama Podcast BR. Enquanto isso não é uma coisa formal e plataformizada nem existe a palavra você consegue pedir orçamentos e procurar por editores e designers usando essa hashtag e esses grupos. Espalha bem rápido. Agora uma segunda dúvida relacionada ao lançamento. Acho que é um debate sobre o quanto você deve aguardar para lançar. Se você deve lançar já com alguns episódios para o pessoal conhecer o conteúdo do seu canal ou ser um método rápido que você lança um pega feedback e vai... Qual que é a tua opinião? Depende da sua organização porém como o seguro morreu de velho pelo menos três episódios. Porque se acontecer alguma coisa você tem ali o plano B. O que o João está dizendo é assim digamos que gravei o primeiro lancei vou gravar o outro semana que vem. Tá e se eu fico doente se eu tropeço quebro o pé se meu convidado não vem já vou perder aquela frequência. Então é melhor você ter esses três ali mesmo que você faça um conteúdo bem atemporal bem cauda longa e vá conseguindo manter encaixar e jogando esses para trás sabe? É bom ter pelo menos três. Três. Boa noite. Eu peguei a sua palestra passando e sem fazer muito bexana de mim mesmo eu criei um podcast junto com meus amigos BacanaCast meninas tudo bom? BacanaCast BacanaCast escutem lá em todas as plataformas é um podcast simples sobre cultura pop e fazendo o que o podcast tem de melhor que é reunir amigos para ter conversas o João falou sobre plataforma João ó João João ele está falando com você você falou sobre plataforma eu lanço na Anchor que é uma plataforma de hospedagem e eles mesmos distribuem o podcast é o que ele quer outra coisa mas eu concordo com ela que eu usei o serviço através da hashtag para editar enquanto eu não estava aprendendo a editar a minha pergunta é me dando na pergunta dele sobre frequência porque o meu podcast é em tese um podcast semanal mas tem duas semanas que ele é quinzenal é qual a audiência quanto o o público se afeta com essas irregularidades que é algo que me preocupa lembre-se que quem dita a frequência do seu podcast é o seu nicho então existem podcasts que são mensais existem podcasts que são diários o teu conteúdo ele é um conteúdo de cauda longa se você perceber que você não vai conseguir lançar semanal estabeleça que vai ser quinzenal mas tente manter um padrão porque isso é uma forma de você acostumar o teu ouvinte de que sempre no dia tal vai ter programa e isso é muito positivo você pode medir pelos teus próprios números perceber se quando você lança tem mais downloads em que medida que vai decaindo se esses atrasos prejudicaram a média de downloads ou se ficou igual então é muito importante você manter a frequência mas perceba como que é o consumo do teu ouvinte tá pense assim nós temos o MDM que é podcast de quadrinhos que fez a loucura de lançar um podcast de nove horas mas os ouvintes deles ouvem podcast de nove horas em compensação o pessoal do Vida nos Trilhos que é um podcast para alta performance motivacional para executivos tem dois formatos um de 20 minutos que é semanal e um de 5 minutos que é uma frase de reflexão que eles postam a cada 15 dias e para eles funciona porque o público deles tem essa rotina em que eles encaixam meia hora e cinco minutos com facilidade então é isso que você tem que pensar para quem que você está gravando então você vai mensurar você vai botar numa planilha do Excel e vai marcar o que você fez gravei postei no dia 20 e teve x downloads postei com uma semana e teve tantos downloads postei com duas semanas teve tantos downloads e vai tentar encontrar um padrão o pessoal acha que mídia digital é uma coisa meio automatizada mas na verdade é muito uma interpretação facebook é assim instagram é assim tudo que a gente faz quanto a produção de conteúdo digital requer você fazer publicação planejamento publicação mensuração e repetir até você encontrar os padrões então é um pouco de teste e erro mesmo uma outra coisa que você pode fazer é se você tiver bem desenhado quem é o público que você quer atingir fazer entrevistas tenta fazer uma mostra e lança um questionário no google ou no survey monkey e pergunta para as pessoas o que elas preferem o que elas gostam o que elas gostam use todos os canais ao seu favor você pode pegar para a pessoa ouvir mostrar deixa eu pôr no seu celular funciona você pode fazer parceria crossovers com outros podcasts ou blogs você pode usar outras redes sociais que você tenha para cultivar você pode fazer inclusive mutirão com os seus amigos que você falou um podcast com amigos e falar olha aqui minha gente bonita vamos ali no facebook e vocês vão lá no convidar amigos e convidar todo mundo para entrar na nossa fanpage e agora vamos mandar mensagem para esses amigos que vocês convidaram e falar seguinte eu tenho um podcast isso, isso, isso ouve e me dá a sua opinião é assim é seeding é semear é formiguinha e o que funciona muito rápido é você convidar alguém com um status maior que o seu para participar do seu programa que daí você compartilha influência tá Fernanda cadê o ah tem aqui perdão daí depois vai para que eu adorei sua palestra é eu tenho uma dúvida podcast tem que ser sempre sobre entrevista tem que ser porque tudo que eu vou ler eu fico assim gente de Deus o que eu faço da minha vida você tá que nem a minha aluna que ela falou não gosta desse negócio ela achava que era sempre aquele papo de bar onde todo mundo fica discutindo sobre um determinado assunto e não é o áudio ele tem possibilidades ilimitadas o exemplo que eu mostrei para ela do caso Evandro ele é um storytelling que conta um caso muito famoso de um sequestro que aconteceu em Curitiba e que teve ligações com seitas satânicas então ele fez um trabalho investigativo envolveu 40 voluntários conseguiu captação de patrocínio e vai virar livro e talvez série disse que já vai virar série falta a gente descobrir se é HBO Netflix vamos ver mas esse é um exemplo existe podcast com contos eróticos então você pode procurar lá Sex e Tintas que é um dos meus podcasts contos eróticos ou então se você gosta de vinho existe um podcast que fala sobre vinho como que eu experimento o que que eu compro do que você gosta inteligência emocional inteligência emocional e eu falo geralmente sobre ansiedade baixa aí podcast Addict que é um agregador de podcast e vai lá e coloca as tags põe inteligência emocional e vê porque ele vai listar para você se tem no título do programa ou do episódio e se tiver mais alguma palavra que seja a palavra-chave desse assunto você pode ser pode encontrar eu sei que tem de psicologia e eu sei que tem uns motivacionais específicos e tem um que é para você reprogramar o cérebro que eu acho que inclusive se chama reprograma o seu cérebro de inteligência emocional deve ter episódios mas tem podcast Addict isso é um agregador de podcast que é muito bacana porque ele pega a base tanto da iTunes quanto de outros agregadores para te dar informações sobre que programas você pode ouvir ah entendi obrigada por nada não acabou só pra vocês então ela é daí obrigada eu estou começando no mundo do podcast como ouvinte ressignifiquei meu momento do carro fantástico e como eu sou da área de TI também eu estou gostando dessas dessas pegadas você tem alguma experiência de transformar o áudio para que possa ser minerado e poder chegar a fazer essa curadoria que ele provavelmente faz manual eu vi que você tem essas condições de tags isso beleza funciona mas eu falo através do áudio a gente tem uma inteligência que possa fazer mineração e eu possa a partir de necessidades eu poder endereçar não é só pelo título não é só pelo mas pelo conteúdo deixa eu te contar que a Google já fez quase isso e fora YouTube que traduz automaticamente na ver gente se tem alguma ferramenta que faz isso não mas olha só a Google no ano passado deu uma entrevista quando eles lançaram o aplicativo dele para podcasts falando que eles querem dobrar o número de podcasts ouvidos no mundo e para isso eles otimizaram o sistema de busca deles antes a gente se preocupava em fazer o SEO e colocar lá todas as tags do assunto que a gente estava falando o robozinho do Google escuta o nosso podcast e se você falou coxinha e empreendedorismo e fizer uma busca já começou a aparecer ali e às vezes já aparece a opçãozinha de play por quê? porque eles também estão investindo muito na assistente de voz e no Google Home exatamente então assim além do Spotify a Google também está de olho e é uma briga de gigantes a gente espera que isso aí só melhore o nosso cenário agora a Duda né? pode ser só a última da Duda? por favor a última 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 Ê! Kel eu estudo numa universidade que tem um a parte de infraestrutura muito boa voltada a essa parte de podcast de áudio mas a gente não consegue fazer o estímulo direto eu sou do diretório acadêmico e a gente não consegue fazer com que os alunos se sintam encorajados eles têm o projeto eles têm ideias, mas o que você diria, assim, como conselho para dar esse start? A mesma coisa que eu digo para você estudar a persona, estuda o que é o aluno e o que eles gostam. Se você conseguir encontrar o assunto que eles gostam e desafiar, especialmente em ambiente competitivo, onde você misture equipes, você consegue fazer acontecer. Escreve. Isso funciona com criança, funciona com adolescente e com adulto, então, oxe! Obrigada. Gente, acabou o tempo aqui, a gente ganhou um extra, já tem palestrantes aí. Muito obrigada.